Oi pessoal, e a receita de hoje é fudge de brigadeiro. Então pra começar, numa panela com fogo desligado, a gente vai colocar uma receita daquela de leite condensado que eu já ensinei aqui no canal, ou uma lata normal, tá? Vou deixar aqui assim pra você, é só clicar. E aí, vou colocar meia barra de chocolate meio amargo, a manteiga e o chocolate em pó. Esse é 32% cacau, tá? Vou misturar tudo em fogo baixo e depois vou ficar mexendo em fogo baixo por uns 15 minutos, gente. Sim, tem que mexer por tudo esse tempo. Ele vai desgrudar, vai formar tipo uma farofa, vai passar do ponto de brigadeiro, é normal, tá? Depois a gente coloca numa forma com papel filme embaixo e vou espalhar. Só que eu espalhei só metade, pra ele ficar altinho, tá? Então espalha direitinho. Eu espalhei o meu e depois a gente vai firmar tudo assim, olha, com uma colher, pra ele ficar bem compacto. Cobre com o filme plástico e vou levar na geladeira por pelo menos 4 horas, pra ficar bem firme, tá? Leva no congelador, deixa bem tampadinho lá, direitinho. Depois de 4 horas ele fica uma barra assim e aí você já pode vir e cortar. Se ficar muito duro, coloca 10 segundinhos no microondas, sem o papel filme, tá? Que dá tudo certo. Corta em quadradinhos e aí, gente, a gente já pode servir e fica uma delícia. Você ainda pode colocar por cima granulado, o que você quiser que fica uma delícia. E olha só que bonito que fica. Hum, vale muito a pena. Então já deixa aquele gostei pra Cláudio. Se inscreve aqui embaixo se você não for inscrito. Tem que ativar o sininho pra receber todas as novidades, tá? E comenta aqui embaixo o que você achou. E agora, olha, hora da fotinho. Então é isso. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.